Qual é o valor de uma escolha certa? Comecei a trabalhar com loja de material de construção e mexendo com construção civil. Eu queria algo em construção civil. E aí, como eu gostava de exatas, optei pela engenharia civil. Só que eu não tinha uma projeção, nenhuma expectativa com relação ao curso. Mas quando eu comecei a fazer, eu me apaixonei pela profissão. Na época, pela opção do curso ser noturno também, me ajudou a conseguir fazer estágio. Então, quando eu me formei, eu já tinha uma direção já. Eu escolhi a Unimar porque, na época, minha família estava aqui, já era casada. Então, assim, não queria sair da cidade. Para mim, pesou muito isso. Quando eu optei por fazer engenharia civil, as pessoas até falavam, Mas como assim você, tão delicadinha, fazer um curso, né? Nesse peso, onde tem muitos, tem só homens, na sua maioria. Pelo menos era assim o cenário de quando eu comecei a fazer, né? Só que aí eu percebi que, assim, a presença feminina na engenharia, E eu acho que isso só enobreceu a profissão. O curso, eu comecei a fazer a faculdade e, assim, me apaixonei pela profissão, né? Os professores, assim, por eles, eles não são tão teóricos, Eles conseguem passar uma vivência, né? Que é do mundo de obra, escritório. Então, a gente consegue ter essa noção mesmo da profissão. E aí eu me apaixonei pelo curso. A decisão de fazer Unimar foi um divisor de águas na minha vida. Com certeza, essa escolha me trouxe até aqui. Falando sério, faça Unimar. Unimar 60 anos.